Troféu Faça pra mim Oi gurizada, bastidora da pescaria Almocinho Tá bem ruim hoje, bem difícil Não tivemos praticamente nada de ação Tocamos mais de 5 horas de hélice aí direto E aí a gente vai pra trocar de ponto agora, vamos subir uma hora ainda Obrigado E vamos tentar achar o peixe lá pra cima Então a gente vai aproveitar e vai comendo A gente já trouxe comida porque a gente tá bem longe da pousada e agora vamos lá, vamos comer aqui e correr lá pra cima e ver se a gente acha de peixe Valeu galera, abraço Pegou Pegou, pegou, pegou Calma É um tucuna, é um tucuna É um tucuna, é um tucuna Cara, peixe grande, peixe grande Não, não, não Tá tranquilo Eu não... Não consigo nem ver a cara dele ainda Mil, é lindo, pega o passaguá Passa pra mim Passa pra mim Passa pra mim Passa pra mim Ai 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 Vamos Vamos Boa garoto Obrigado Boa garoto Boa meu querido Galera, insistência, muita insistência Peixe rebojou Peixe rebojou Peixe rebojou Cara, o coração tá... Isso Assim mesmo Olha que lindo É seu Pega, pega ele por baixo Pra não forçar na boca dele Ai, que peixe lindo cara Peixe tá cheio de energia ainda Olha Que lindo peixe Isso aqui galera É a preservação do Amazonas aqui Cota zero Os guias aqui são muito, muito cuidadosos E ai eu tive o privilégio de acertar esse meu aqui Vamos oxigenar ele Então galera, isso aqui ó Amazon Tucuna Expedition Vocês vão vir aqui Vocês vão pescar com uma gal O cara não desiste, a gente tava Querendo ou não Um pouco já desanimado Tá difícil hoje Mas o Magal não deixa a gente desistir E ai na insistência Esse peixe rebojou Joguei o shed em cima e garantiu o meu Graças a Deus Peixe maravilhoso Meu recorde, obviamente De um belo paca Ahhhh Bocudão Vamos lá, vamos fazer uma foto Vamos soltar ele Tá ai galera Registrado já Vamos preservar Vamos soltar esse Belo exemplar Olha só Olha só A integridade desse peixe A beleza Olha as manchas Olha a barbatana Exemplar ímpar galera Ímpar Vamos lá Vamos dar liberdade pra ele Vamos deixar ele recuperar Se ele quiser Ele tá livre Vamos lá Vamos lá Uma lavada Valeu Obrigado Obrigado Ó Errou É É É É É É É É E aí E aí E aí E aí E aí Peguei ele de novo, então Aí, galera, entrou um paca Rebojou na hélice Joguei o gig primeiro, perdi ele E ele veio de novo É, não sei não Vou tentar tirar ele aqui pra mostrar pra vocês Friché de camalesmo Coroço Aí, ó Aí, ó Bonito o Paquinho, ó Friché de camalesmo Jighead lastroado Que cor desse peixe, olha só Vamos lá, vamos soltar ele Vai, garoto Caralho, véi Eu tava acostumado a meter na mão dos amarelos e dos azuis Arregaçou com meu dedo, filho da mãe Ó, galera, tu tá no meio da Amazônia Tu tá pescando, tá bebendo, tá fazendo carne, tá comendo peixinho Fazendo qualquer coisa Aí tu encontra um grupo de idosos italianos com o barco quebrado Olha lá, ó Agora eles estão bem felizes, até agora são bem triste Porque logo eu tô quebrado Se minha mãe fala italiano, ela vem conversar e fica bem feliz com eles Ó o manhã dos italianos aí pra você conversar depois Vou pegar o número de todo mundo pra te mandar Vai do céu, um dia difícil de peixe Ainda no final a gente dá uma carona Tá bom, valeu Isso aí é transporte ligado, rapaz É Mas de louco Que linda, cara Cara, que pena que eu não filmei Ia ser igual a do trairão Calma Vem cá, garota Vem cá Vem cá Ah, garoto Ah, moleque Olha aí, ó Friché de camalesma Aruanã Aí, galera Dublezinho aqui, ó Aruanã E um paquinha Do Hugo Vamos lá Eu vou fazer a soltura do meu já Olha que lindo peixe Vai Vai Vai, garota Olha só Olha só Olha que lindo Foi embora, galera Aí o Guinho com um também Vamos lá Sarassara 120 Uma isca aqui É marcadora pra levantar o peixe Vamos ver se eu mostro ele pra vocês aqui Tá batendo tudo nessa faixa Calma, garoto Mais um paquinha Tudo no mesmo padrão Vamos ver se a gente acerta o maior aí Olha que lindo peixe Que coloração Peixe perfeito Vamos lá Vamos mandar pra vida Vou segurar a câmera aí Esperar Já vou soltar ele aqui Olha aí Muito agressivo Muito forte Eu acho que tá em torno de Entre o sol E a terra Nós estamos no meio Muito calor Muito calor Meu Deus do céu Um dos pontos mais lindos Assim pra pescar Só que o peixe não tava lá A gente bateu o hélice Durante umas 5 horas 4 horas de hélice E não conseguimos pegar Tive algum Perdi um peixe lá E tal Aí a gente subiu Veio pra um outro ponto aqui também Que é bem bacana E aí aqui a gente acertou Pegou aí uns Uns 10 peixes aí Entre pacas E traíra Aruanã Então eu Peguei um paca bonito De uns 65 centímetros Então E uma arruanã legal Então é isso aí Por hoje É só pessoal Agora a gente vai bater mais um pontinho Depois nós vamos voltar pra pousada Aí a gente conversa lá Valeu